Estou aqui com o meu amigo Nil Bernardes. Olá, Nil, tudo bem? Olá, rapazes. E olha, eu estou aqui com o meu amigo Rick Roger. E olha, quentinho, saindo do forno. Parabéns, parabéns mesmo, tá? Obrigado, Nil, obrigado. É uma honra estar perto de você. Um grande produtor aqui, o Nil Bernardes, está falando do meu trabalho. Fico imensamente honrado. E aí, me fala um pouquinho das novas aventuras do Nil Bernardes. A gente continua fazendo aquilo que eu sempre fiz na minha vida, né? Compondo, produzindo, cantando, fazendo dublagens. Lá com a banda Domingão, no programa do Faustão, que a gente já vai para sete anos que nós estamos lá trabalhando, gravando. E é música 24 horas por dia, né? E, aliás, o Nil Bernardes é um grande produtor. Eu tive o prazer de ouvir algumas produções dele, que ele coloca lá no Facebook, né? É muito querido no Facebook, tem mensagens lindíssimas. E aí, o que te inspira a dar aquelas mensagens, Nil? É, eu acho que o Facebook é uma ferramenta muito legal e muito séria. Eu me propus, quando eu abri o meu Face, comigo mesmo, de só mandar mensagens boas, mensagens de otimismo. E é isso que eu faço. Então, toda manhã, antes de sair para o trabalho, eu vou lá, acesso o Face, mando uma mensagem positiva. E as pessoas têm gostado muito disso. Eu tenho sentido que as pessoas gostam das mensagens, seguem as mensagens, as mensagens sempre servem para alguém. Às vezes, o cara está meio triste naquele dia, não deu certo alguma coisa, aí, depois, ele bota para mim uma resposta. Olha, legal, você me levantou o astral, e eu saí à luta e consegui. Então, isso, para mim, é muito gratificante. Está vendo, amigos do Facebook? Vocês aqui estão vendo como é o Nil Bernardes, na verdade. Além daquela criatura que deixa mensagens de amor, de paz, de gente para cima, ele é assim na vida real também. Obrigado, viu, Nil? É um prazer ser seu amigo, é uma honra, aliás, para mim. Obrigado. E o Pé na Estrada, com o Nil, fica melhor, não é? Eu é que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, novamente, no Pé na Estrada, porque Pé na Estrada, todos nós colocamos, todos nós temos que sair à luta e vencer essa batalha. Porque aqui a gente mata um leão por dia, e a gente mata esse leão botando o Pé na Estrada. Muito bem. Eu tenho uma coisa aqui para falar para os amigos do Pé na Estrada. Gente, o Nil me deu o prazer de ter a música dele na abertura. É isso mesmo, Nil? O prazer é meu, o prazer é meu mesmo. E vocês colocando a música de abertura no programa de vocês, eu vou ficar muito lisonjeado com isso, e só vai engrandecer ainda mais o fato de a gente ter composta essa música. Valeu, gente, é Pé na Estrada, Nil Bernardes, valeu! Valeu! Tchau! Tchau!